Na planta dos nossos pés, aleluia! Vencedor, Jesus é o vencedor, é sempre o vencedor! Vencedor, 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 vencedor! É sempre o vencedor! Satanás é o perdedor É o perdedor, é o perdedor! Satanás é o perdedor É sempre o perdedor Satanás é o perdedor É sempre o perdedor Perdedor, perdedor, perdedor Perdedor, perdedor, perdedor É sempre o perdedor Sim, Jesus é o perdedor É o vencedor, é o vencedor Sim, Jesus é o vencedor É sempre o vencedor Vencedor, vencedor, vencedor Vencedor, vencedor, vencedor Vencedor, vencedor, vencedor Sempre vencedor Deus, Deus, garante a vitória Oh, aleluia, garante a vitória Deus, Deus, garante a vitória Jesus, garante a vitória Deus foi encontrado por um peso muito grande Esse peso foi o sangue Renovar o mar a cruz Eu fui encontrado por um peso muito grande Esse peso foi o sangue Foi o sangue de Jesus Garante a vitória Oh, aleluia, garante a vitória Deus, Deus, garante a vitória Jesus, garante a vitória Demônio assim não pode ficar Tem que sair, tem que sair Porque nós temos um poder celestial Tem que sair, tem que sair Sai, 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 em nome de Jesus Sai, sai, em nome de Jesus Ação de Deus chegou aqui Ação de Deus chegou aqui Ação de Deus está O mal que quis sair Ação de Deus chegou aqui Tu és maravilhoso, Jesus Tu és maravilhoso, Jesus Ação de Deus está O mal que quis sair A CIDADE NO BRASIL Poderoso, poderá dar o seu dedo Poderoso, poderá dar o seu dedo